Olá, muito bom dia pra você, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. A nova placa de automóveis que segue o padrão Mercosul vai ser implantada no Amazonas a partir da próxima segunda-feira. Mas nem todos os motoristas que possuem veículos com a placa antiga serão obrigados a fazer a troca. A mudança começa a valer a partir do próximo dia 10. A nova placa vai ter quatro letras e três números, nome e bandeira do país e o QR Code. O Amazonas é o segundo estado do Brasil a aderir ao padrão de emplacamento Mercosul. O primeiro foi o Rio de Janeiro. Apenas alguns motoristas devem aderir à mudança. A primeira etapa são veículos novos, transferência, transferência de município e se o condutor quiser mudar a placa Mercosul. Você usa a placa cinza e você perdeu a placa. Então como não vão existir mais placas cinzas no mercado, o usuário terá que trocar a placa. Mas se ele conservar a placa do seu carro mesmo, a placa cinza, ele pode ficar até 10 anos, 15 anos e ele não precisará trocar a placa. O último número da placa vai continuar como indicador do mês de pagamento do IPVA. E os veículos particulares, comerciais, especiais e diplomáticos vão ter cores específicas. O valor do emplacamento vai continuar o mesmo, R$ 221,69, dianteiro e traseiro. E o motorista ainda vai economizar, já que não vai ser preciso o lacre, pois o novo sistema tem itens de segurança e prevenção à clonagem. O agente de trânsito ou o agente policial, ele pode estar dentro do carro, ele pode ler com o celular, que ele vai ter uma senha, que o Prodan também já desenvolveu esse aplicativo, e ele vai poder ler o carro. E se ele estiver dentro da viatura, ele pode digitar apenas o número da placa do carro e ele vai receber, porque o aplicativo tem um interface com o banco de dados do DETRAN. A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito, depois de um acordo internacional para unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. A greve dos rodoviários de Manaus, prevista para amanhã, está mantida até o momento. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Divancy Oliveira, ontem, depois de uma reunião com o representante do SINETRAN, que aconteceu lá no Ministério Público do Trabalho. Segundo ele, não houve consenso entre as partes e, por isso, a paralisação deve ser de 50% da frota, mesmo vai acontecer. Os trabalhadores reivindicam constantes suspensões no plano de saúde. Hoje à tarde, a última reunião vai ser realizada entre o Sindicato e o SINETRAN para definir realmente os rumos da paralisação. E quem está em Nadiplente com as contas de água pode ter o nome limpo, parcelando a dívida. A oportunidade vem por meio de uma campanha lançada pelo Procon Amazonas. Esse cinegrafista tinha contas de água em Nadiplentes desde 2012. Fez a negociação e agora vai dividir o valor em 99 parcelas de R$ 75,00. Ele diz estar aliviado por limpar o nome. Atendimento ótimo. E eu consegui essa pendência que eu tinha com a empresa resolver. O Ricardo é microempresário. Morava na Zona Leste e decidiu mudar para outra zona da cidade. Na antiga casa, ele percebeu que o hidrômetro tinha sido roubado. A dívida chegou a R$ 3.500,00 e a saída também foi negociar. Quero falar com eles essa questão porque eles não me ouviram quando eu fui lá no local. Eles não me ouviram, então eu vim para o Procon para resolver essa situação. O Procon Amazonas lançou a campanha Natal com nome limpo, que começou ontem e vai até amanhã. É para quitar dívidas de quem está com o nome no SPC Serasa e prestar contas com a empresa Águas de Manaus. Os consumidores não podem esquecer os documentos de identificação, RG, CPF e as contas. A expectativa é de que pelo menos 120 pessoas sejam atendidas por dia até o fim da campanha. Pegar uma senha e ser atendido por pessoas que estão treinadas especificamente para fazer essa retirada do nome, com parcelamento das faturas, enfim, a negociação ou renegociação dessa dívida. O atendimento é feito de 8 da manhã às 4 da tarde. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta aos pediatras do Amazonas sobre novos casos de sarampo aqui no estado. Apesar da diminuição do número de notificações nas últimas semanas, o país continua registrando novos casos da doença. Uma nota técnica feita pela SBP junto à Sociedade Brasileira de Imunizações apontou que os estados do Amazonas e Roraima concentram quase todos os casos do país. Durante todo o ano, o Amazonas registrou mais de 9 mil casos confirmados de sarampo e das 13 mortes pela doença aqui no Brasil, seis foram aqui no estado. Por isso, é importante se vacinar. A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, realizou ontem a aula inaugural do programa Mais Saúde Manaus. O objetivo é buscar o aprimoramento dos profissionais para atendimento da rede de saúde municipal. A abertura contou com a presença de autoridades, professores e alunos. Na oportunidade, foram apresentados o curso, objetivos, forma de avaliação e metodologia, além dos gestores e tutores. A aula inaugural é o primeiro projeto ofertado pelo programa Mais Saúde de Manaus, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. A Escola de Saúde Pública tem o objetivo de promover a qualificação de profissionais a médio e longo prazo. Oportunidade de especialização a recém-formados, bolsistas bem remunerados, que vão nos ajudar a melhorar em muito, não só no percentual, quanto na qualidade, a prestação de serviços básicos de saúde à população. 3 mil alunos participaram das provas. Destes, 68 ganharam bolsas para ingressarem na especialização. A abertura da aula inaugural representa um marco, porque vai garantir a melhoria na qualidade dos serviços ofertados aos usuários da rede de saúde pública da cidade. Então, é uma política pública realmente marcante, inovadora, que vai transformar o atendimento, que vai fortalecer o SUS, que vai qualificar o atendimento, que vai humanizar mais o atendimento na atenção básica. Uma aluna foi esfaqueada por outra em frente a uma escola estadual lá no município de Manacapuru. Foi no início da tarde de ontem. As duas são menores de idade. Uma colega da garota gravou o exato momento na ação. Nas imagens que você acompanha aí, é possível ver quando a agressora chega acompanhada de outra menina. Ela procura a vítima e, quando encontra, corre atrás dela e desfere os golpes com um pedaço de espelho. A vítima foi atendida no hospital do município com ferimentos leves. Já a agressora foi levada à delegacia. Por meio de nota, a Seduc informou que convocou os pais das alunas para uma reunião. A agressora foi suspensa das atividades escolares. O motivo da briga seria uma disputa por um rapaz. Hoje foi lançado em Manaus um projeto que deve levar conhecimento a produtores rurais de todo o Amazonas. A meta é fomentar a produção e gerar emprego e renda nos municípios. José é produtor rural em Oarini, município de maior produção da tradicional farinha que leva o nome da cidade. Quem trabalha nesse ramo quer aperfeiçoar não apenas o processo de produção, mas também o de vendas. Hoje nós, como representantes das associações, a gente quer trazer para o mercado a farinha, colocar no mercado um produto de qualidade, um produto bom, e que esse produto que a gente joga no mercado, para o nosso produtor, trazer uma renda melhor para a família. Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Amazonas lançou o projeto Amazônia Viva. Produtores rurais vão ter a oportunidade de aperfeiçoar as técnicas de cultivo e fomentar o negócio, gerando emprego e renda. Tudo de forma sustentável. Então o projeto Amazônia Viva vem com esse escopo de empreendedorismo, de tornar os nossos agricultores de forma artesanal, profissionalizá-los. Com isso contamos com as parcerias do CETAM, SEBRAE, AFEAM e demais instituições e organizações, governamentais ou não governamentais, que quiserem integrar o projeto. A ideia é estender a iniciativa para todo o Amazonas. Esse projeto com certeza servirá de propulsor para um debate maior, para que políticas públicas, ações de Estado possam ser desenvolvidas. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária suspendeu temporariamente visitas e entregas de alimentos ou outros materiais a detentos de todas as unidades prisionais aqui do Amazonas. Para os visitantes de internos do Complexo Penitenciário Aniso Jobim, um compadre, as visitas serão suspensas por 15 dias. Para outros presídios do Estado, visitantes não poderão entrar durante esse final de semana. A medida é uma resposta à morte do agente Alessandro Rodrigues Galvão, esfaqueado no último sábado dentro do Compage, e segundo o secretário da CEAP, para preservar a segurança interna e coibir rebeliões. Essa semana, uma instituição de ensino do Amazonas recebeu um dos médicos mais renomados em telemedicina aqui do Brasil. Ele palestrou a estudantes do ensino médio e também para os pais. A tecnologia a serviço da saúde. Quem vê este molde de um coração humano composto de filamento de plástico nem imagina o trabalho que está por trás da produção. São pelo menos 12 horas para ele ficar assim, repleto de detalhes. Tudo isso só é possível graças a uma impressora 3D. Nós temos que preparar os futuros cidadãos da terceira década do século XXI. Para isso, nós temos que usar, muitas vezes, uma combinação entre os métodos educacionais que nós conhecemos com as modernas, que envolvem impressão 3D, que envolvem o uso de realidade virtual, gamificação, e talvez nós temos que começar a ensinar os nossos jovens sobre o que é inteligência artificial e o uso de robótica. Mas há algumas décadas, trabalhos como este não seriam possíveis. E foi pensando na influência da tecnologia dentro da saúde que a instituição, em parceria com a OEA, decidiu trazer ao Amazonas, este médico da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos uma esfera de ensino hoje aqui, é claro, dada pelas características da educação básica, ou seja, fazemos a educação básica, mas a educação básica não pode estar distanciada do ensino superior, porque, na verdade, trata-se de formação geral, global, humanizante, cidadã. O trabalho foi uma parceria da instituição com a Universidade do Estado do Amazonas. O evento foi voltado aos acadêmicos, professores e profissionais da área de Medicina e Odontologia. Uma parceria que hoje acontece entre a Escola Século e a Universidade do Estado do Amazonas, trazendo aqui uma expoência do ensino em saúde, do ensino em medicina e, sobretudo, do uso de novas tecnologias na educação. O professor Shaulunguin, da Faculdade de Medicina da USP, é um pioneiro no uso dessas novas tecnologias na educação e saúde. A saúde com tecnologia e com educação combina muito. Talvez os dois fundamentos que fazem um país crescer seja, primeiro, a educação e, segundo, a saúde. Ninguém vai conseguir desenvolver algo melhor se ela não tiver um conhecimento e se ela não tiver a saúde. Então, eu diria que funciona muito bem. Com os constantes avanços da tecnologia e da medicina, o objetivo é cada vez mais aperfeiçoar a saúde no mundo, uma missão que o Brasil tem cumprido com afinco. É isso mesmo, educação e saúde é a base para o crescimento do nosso país. E olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem um programa da comunidade, o Agora, na apresentação dela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Hoje a gente está fazendo aqui o boletim e eu entrando aqui na chamada com plateia, né? Está lotado aqui o nosso estúdio. Tomara que eles fiquem aqui até a hora do programa, que a gente tem mais liberdade para mostrar todos. O pessoal de casa não está vendo, mas atrás das câmeras, eu acho que tem mais de 20 alunos aqui da Fundação Rede Amazônica. Mas na hora do programa, quando a gente tem um pouquinho mais de liberdade, vou mostrar a todo mundo. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso boletim em tempo. Daqui a pouquinho tem agora, às 10h50. A gente vai trazer para vocês que estão aí do outro lado, que os assaltos estão cada vez mais frequentes. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo que acompanha aqui as notícias no programa da comunidade, no boletim, no nosso jornal em tempo, sabe que todos os dias tem uma novidade nesse assunto. E a novidade de hoje é que uma loja de motos acabou sendo invadida por bandidos. Eles estavam tentando levar o cofre da loja. O cofre! Acreditem! Esse assalto foi lá, foi numa loja de motos lá no Alvorada, zona centro-oeste da cidade. E eles entraram disfarçados de funcionários da empresa. E, felizmente, o caso foi frustrado, né? A gente vai trazer os maiores detalhes durante o nosso programa da comunidade. Mas tem cada vez mais detalhes de ousadia, cada vez mais coragem por parte de quem está cometendo o crime. A gente sai de lá da zona centro-oeste do Alvorada e vai lá para a Betânia, na zona sul da cidade, onde dois homens armados assaltaram uma lanchonete. Eles entraram, como sempre, se fazendo passar por clientes e acabaram assaltando os verdadeiros clientes e funcionários. E você vai acompanhar os detalhes dessa ação durante o nosso programa. Ainda bem que tinha câmeras de vigilância. A gente vai conseguir identificar quem são os autores de mais esse assalto. E para quem está aí acompanhando tanto o boletim quanto o programa da comunidade daqui a pouquinho, vai poder ajudar a polícia em mais essa empreitada. No programa de hoje, a gente também vai trazer que a polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos a residências. Então, quem está acompanhando o programa da comunidade, teve sua residência assaltada, pode também tentar identificar esses autores, pode tentar ver se você também não teve a sua casa assaltada por essa quadrilha. Então, a gente vai trazer os detalhes. Ah, só mais uma informação para você nesse caso. Essa quadrilha só foi presa pela polícia. Óbvio que a polícia vai investigando, mas a tecnologia ajuda a chegar mais rápido nos bandidos. Uma das motos assaltadas, uma das motos levadas por esses bandidos, tinha GPS e acabou sendo localizada, identificada pela família, pelos donos da moto e pela polícia também. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso programa da comunidade. Hoje também tem Lucas Moura, que é uma das atrações do nosso Agora É Festa, no próximo dia 8. Então, o programa hoje está bem animado. Já, já a gente se vê de novo. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Obrigada. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Lá no Instagram, segue a gente, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Vou repetir para você, hein? 99207-0090. Um ótimo dia para você. E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 10h. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti